Música Reencontros e boas memórias. Frente a frente inédito na programação da TVE. Hoje você acompanha mais uma produção especial para os 50 anos da emissora pública do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente estreou em 1995, primeiro sob o comando do saudoso Flávio Porcelo. No formato, uma autoridade ou especialista em temas do momento, sendo entrevistado por jornalistas convidados de outras emissoras, da capital e também do interior do Estado. Esse programa sempre foi ao vivo, às 10 da noite. Então tinha esse diferencial. Os jornalistas saíam das redações e vinham para cá. Olha, estou satisfeitíssima de ver esse programa de novo. A primeira produtora executiva do programa e um dos apresentadores que esteve mais tempo no frente voltaram aos estúdios para essa edição comemorativa. Eu acho que esse morro tem uma energia maravilhosa. Esse estúdio aqui, eu já fiz muita coisa nesse estúdio. Eu apresentei programas de telejornal, programas de música, de cultura, noticiários e o Frente a Frente de entrevista. Olha, é o top dos tops. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Para a conversa com jornalistas da área de cultura e cinema, o convidado foi Jorge Furtado. Ele que é o homenageado com o troféu Eduardo Abelindo, Festival de Cinema de Gramado, que também marca a estreia mundial do longa Virgínia e Adelaide. Para o Furtado também foi um retorno, pois nos primeiros passos na sua carreira com o audiovisual, passou pela TVE. Uma emoção grande estar nesse estúdio aqui. Eu já trabalhei muito nesse lugar. Aquele cenário era no cantinho ali. Esse é o maior estúdio do Rio Grande do Sul e muita coisa aconteceu aqui para começo de conversa, que zumba, era muito efervescente no começo dos anos 80. E esse espaço tem que ser mantido, porque a gente precisa de uma comunicação que se preocupe não só com o Ibope, não só com a audiência, mas que tem os seus próprios critérios de juízo, assim, para escolher as coisas. E a TV pública tem essa função. A TVE sempre teve essa função. Espero que continue para sempre. No ano de ser homenageado pelo Festival de Cinema, vai ser sabatinado hoje aqui. Pois é. O pessoal vai ficando velho, acontecem esses problemas, começam a receber homenagens e sabatinas. Mas eu estou me divertindo. Bem-vindos ao Frente a Frente, programa de entrevistas que fez história na programação da TVE e que hoje retorna em uma edição especial para celebrar os 50 anos da emissora pública dos gaúchos. Nosso convidado é Jorge Furtado, um dos mais celebrados diretores e roteiristas e produtores do audiovisual do país. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Um grande prazer estar aqui. Muito bem. Prazer é todo nosso. Jorge Furtado faz parte da geração que trouxe uma linguagem inovadora para o audiovisual, inclusive aqui na TVE, onde trabalhou no início dos anos 80. É um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre. Na virada dos anos 80 para os 90, lançou o curta-metragem Ilha das Flores, que não foi o primeiro, mas foi aquele que transcendeu fronteiras. Entre os longas, a gente começa citando O Homem que Copiava e Meu Tio Matou Um Cara. Na TV, criou séries de sucesso como Doce de Mãe e também Sob Pressão. E estão conosco nessa edição especial três renomados jornalistas culturais. Jaqueline Chala, nossa colega da rádio FM Cultura, crítica de cinema e apresentadora do programa Na Trilha da Tela. Mônica Canitz, coordenadora da Cinemateca, Paulo Amorim e vice-presidente também da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. E Roger Lerina, crítico de cinema do Canal Brasil e integra aí o time do matinal, né, do jornalismo, com a sua página dedicada à cultura. Bem-vindo, colegas, ao nosso Frente a Frente Especial. Recentemente foi lançado o filme Grande Sertão, que tu assina o roteiro, né? E eu começo te perguntando, Jorge Furtado, agora tem lançamento no Festival de Cinema de Gramado. Vou começar falando o que representa para ti o nosso Festival de Cinema de Gramado na tua história, na tua trajetória. Muito, representa muito. Bom, é um prazer estar aqui. E o Festival de Gramado, ele era, no começo da nossa carreira, nossa, da minha geração ali, o motivo para fazer filmes. A gente fazia filme para o Festival de Gramado. Era fazer uma curta-metragem pensando no festival. Tanto que a gente tinha uma moviola, a única moviola do Estado, que ficava nas vésperas de Gramado lotada, noite e dia, as pessoas virando para fazer os filmes para acabar a tempo de chegar em Gramado. O Festival de Gramado é tão importante para a nossa carreira, dessa turma toda, que o filme Ilha das Flores, que tu citaste, tem na sua, dentro dele, no peito do japonês, a data que está ali, parece, é a data da exibição em Gramado. Porque a gente sabia que o festival ia ser tal semana, e a gente pensou, se a gente conseguir, na quinta-feira, a gente vai batalhar para ser na quinta, a gente botou a data no filme. Então, eu acho que é um dos únicos filmes que eu conheço que tem a data de estreia dentro dele, e era o Festival de Gramado. A gente fazia o filme para lá. O primeiro curta, que eu fiz quando trabalhava aqui na TVE, temporal, a gente fez para o Festival de Gramado, Dorival, segundo filme também. Depois que a gente descobriu que existia outros festivais no mundo e outros lugares para exibir os filmes. Mas Gramado foi a motivação. Então, o Deu Pratia no 70, que foi o filme que fundou um pouco esse movimento aí, aconteceu, foi em Gramado. Que maravilha. Vou começar abrindo a rodada aqui para os colegas aqui, Jaqueline Chala. Então, prazer estar contigo aqui de novo, Jorge, e saber mais a respeito dessa história tão rica que você tem, não só no cinema, mas na TV também, sendo que essa foi uma das suas primeiras casas na televisão. Mas eu queria te perguntar a respeito justamente do Ilha das Flores, que você falasse agora. Eu me lembro que o impacto que o filme teve na época foi muito grande. Vocês tinham noção de que o filme teria esse impacto? Porque eu fui acordada, na época não estava em Gramado, eu fui acordada pelo Antônio Carlos Sena, que trabalhou aqui, que foi diretor do IECINE, era bonequeiro e tal, faleceu faz pouco. Faleceu recentemente. E ele impactado muito pelo filme, pela maneira como o filme tinha mexido com ele. Vocês imaginavam que esse filme teria esse impacto e que faria essa... Ele repercute ainda hoje, né? Não, nós não tínhamos a noção que... E aconteceu o que aconteceu. A gente... O Ilha das Flores foi feito em uma situação meio emergencial, assim, o cinema brasileiro tinha acabado, né? Porque o Collor tomou posse, acabou com a Embrafilme e acabou com todas as maneiras de financiar filme no Brasil. Não tinha como fazer filme aqui, né? E aí a gente disse, não, mas nós temos que ter um filme para Gramado. Aí, na Casa de Cinema, a gente meio que fez um concurso interno, assim, vamos fazer um filme. Eu apresentei o projeto do Ilha, que era baratíssimo, porque não tinha som direto, né? Era só uma locução e imagens. E tá, vamos fazer esse filme aqui para Gramado. Foi meio assim que começou. Mas, quando a gente viu a primeira projeção do filme, que foi no Cinema Vitória, fechou de novo agora, né? Mas, enfim. Naquela sala ali, a gente projetou o filme, a gente viu, ficou todo mundo muito impactado, assim, com a velocidade do filme, com a rapidez das informações, ficou todo mundo assim, acabou o filme, acabou o filme. Foi 13 minutos, assim, que passaram meio que voando. E a gente não falou nada para ninguém sobre o filme. O filme não teve nenhuma divulgação, nada. A gente chegou em Gramado, dizendo assim, ah, é um curso sobre um tomate, história de um tomate, né? E aí as pessoas viram e foi uma reação realmente espantosa, assim, aquela sessão, a primeira sessão do filme em Gramado. E, a partir dali, ele começou a fazer carreira no mundo, assim, vários festivais. E ainda hoje, né? Ele repercute até porque tem... Há uma controvérsia a respeito do filme, né? E eu vi que tu postasse recentemente, inclusive, uma matéria que saiu... De cinco em cinco anos, voltam na ilha para fazer... Sim, é. Faz dez, faz dez. Dá para fazer mais um filme, né? A respeito desses retornos. Faz 35. Mas essa matéria foi muito bem feita. O Carlos Redel, Redel, eu não sei se da Zero Hora que fez, e ele fez uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que foi lá e ouviu as pessoas. Ele ouviu várias pessoas. Então, apareceram pessoas que lembravam da história, né? Ah, sim, a gente entrava de cinco em cinco, uma moça lembrava. Outro rapaz disse que sim, traziam a comida para cá. Porque o Ilha das Forças não é um documentário, né? Ele é... Eu fiquei sabendo que acontecia aquela situação, gente que se alimentava depois dos porcos, né? E tinha tempo certo. E eu achei essa situação tão incrível, que eu disse, não, vou fazer um filme sobre isso. A gente foi lá e eu botei um anúnciozinho na escola e no bar, que chamei uma reunião para todo mundo, né? E expliquei o que ia acontecer e tal, que a gente ia filmar. Quem quisesse participar, participaria. Quem não quisesse, não participaria. E teve... A única pergunta que me foi feita no fim da reunião foi uma senhora que perguntou se ela podia ficar com o que pegasse durante a filmagem. A única coisa que ela perguntou foi isso. Eu disse, claro, pode ficar assim. Enfim, então... E, evidentemente, com a repercussão do filme, tem gente que mora na Ilha das Flores que diz, pô, mas aparece a Ilha das Flores, parece que eu moro naquilo ali. Aquilo faz 35 anos. E é bom saber que a Ilha das Flores, como o Brasil, ela tem dois lados, né? Um muito rico e um muito pobre. Então, tem um lado das mansões, com piscina e jet ski, e tem um lado de pessoas muito pobres. A Belíndia, né? É, a Belíndia. Bom, eu acho que pegando esse gancho do Ilha das Flores, de 35 anos atrás, aí agora, em Gramado, esse ano você ganha uma homenagem pelos seus 40 anos de carreira, vai ganhar o troféu Eduardo da Belim, que é entregue para um diretor de destaque. Aí, você vai apresentar também o teu novo longa, o Virginia Delayde, lá com a história de duas psicanálises. Dirigido com a Yasmin Tainá, uma dupla direção. Isso, também que trata do início da psicanálise no Brasil. E aí eu queria que você, de repente, falasse para nós sobre essa trajetória toda, de você olhar para aquele jovem lá de 89, que lançou um filme, e aí até hoje, hoje tem uma referência do cinema nacional, né? Para todos os jovens realizadores, ou para quem já está trabalhando há muito tempo. Como é que é para você analisar essa trajetória? Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns momentos que foram importantes, até culminar nessa premiação lá em Gramado, nesse destaque. Pois é, tem coisas que mudaram inteiramente, tem coisas que mudaram muito pouco. Quando eu cheguei aqui na TVE, em 82, o programa que eu fazia, um programa chamado Kizumba, que ele misturava ficção e documentário. Essa era a ideia do Kizumba. A gente pegava um tema, tipo o Maio de 68, o Movimento Hippie, ecologia, pegava um assunto, assim, e explorava esse assunto de duas maneiras, ficção e documentário. A gente entrevistava pessoas, fazia reportagens sobre o assunto, e a gente fazia um curta-metragem, ficcional, no meio. Tinha música, tinha clipe, todos sobre o mesmo assunto. Então, esse foi o meu primeiro trabalho na televisão, aqui, foi misturar e ver quais são os limites entre o que é ficção e o que é documentário. E eu tenho feito isso a minha vida inteira. Inclusive, nesse filme, que vocês vão ver em Gramado agora, me perguntam, é uma ficção ou é um documentário? Olha, não sei bem, é uma mistura. Ele tem uma parte que é documentário, e tem uma parte que é ficção. Então, eu sempre me interessei por investigar esses limites. Então, isso não mudou. A vontade de fazer cinema, de continuar experimentando e correndo riscos, não mudou. Mas o cinema, a tecnologia, a maneira de ver, isso mudou de uma maneira tão radical que é quase que inacreditável. A gente falar para os jovens, que a única maneira de ver um filme era no cinema, não tinha outro, não tinha VHS. A única maneira de ver um filme era ir ao cinema, quando ele passasse para o cinema. Isso mudou. Agora eu estou com um negócio no bolso, que se eu quiser ver Laurence da Arábia aqui, eu vejo. Qualquer filme que eu quiser ver, eu posso ver. Então, essa possibilidade de ver qualquer filme, em qualquer lugar, a todo momento, isso mudou totalmente. Enfim, pergunta sobre os pontos. Teve o começo, teve esse começo, meio, assim, bem artesanal. Depois teve a tentativa, não, vamos viver disso, vamos viver de cinema em Porto Alegre, porque todo mundo ia embora. Quem queria fazer cinema é para o Rio, São Paulo. Então, criamos a Casa de Cinema de Porto Alegre, para ter um endereço e viver disso. Então, ali é um ponto importante. Depois, os primeiros longas, porque a gente fazia curta, mas não dá para viver de curta-metragem. Então, os longas são um outro ponto. E depois, eu acho que tem uma parceria, a partir dos anos 90, eu comecei a trabalhar na TV Globo, fazendo direção e roteiros, e tenho trabalhado lá esse tempo todo, e a Casa de Cinema, fazendo várias coisas assim. E a gente hoje, quando produz alguma coisa, a gente produziu uma série, que é o Doce de Mãe, que foi filmada, aqui em Porto Alegre, ali na Ramiro, no meu prédio, na esquina, e ganhou um Emmy mundial, de melhor série. Então, a gente entrega o projeto pronto, montado, finalizado, que no começo, a gente tinha que ir para São Paulo, para mixar, botar som. Então, agora, dá para fazer tudo em Porto Alegre, dá para fazer tudo aqui. Então, mudou radicalmente, mas estamos no meio, e isso, eu não vou me adiantar muito, porque, de uma grande revolução do que é a indústria do audiovisual, que está numa crise grande no mundo inteiro, e está tudo mudando, e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui a seis meses. Mas eu queria, então, aproveitar que tu já ensejaste esse assunto do futuro, que, na verdade, até é o presente do audiovisual, para oportunizar que tu discorras um pouco mais, Jorge, sobre o momento que a gente está vivendo no audiovisual agora, não apenas no Brasil, mas no mundo. Tu lembraste que, quando chegou, quando estreou o Ilha das Flores, nós vivemos, virtualmente, a extinção do cinema brasileiro, isso é em 1989, e, de lá para cá, como tu também lembraste aqui, muita coisa mudou, e eu acho que o audiovisual brasileiro retomou, está ocupando, voltando a disputar um espaço, não apenas nas telas aqui no país, mas mesmo internacionalmente, a Casa de Cinema, tem produções, citaste o Doce de Mãe, também o filme dirigido pela Ana Luísa Azevedo, aos olhos de Ernesto, também circulou internacionalmente, então, queria que tu falasses um pouco a respeito, como é que tu vês a produção do audiovisual brasileiro, atualmente, inserido no mundo, como um produto, ou possibilidade, pelo menos, de um produto global, e, claro, colocando nessa conversa, essa questão das plataformas de streaming, que estão mediando e dando as cartas nesse jogo do audiovisual. Essa pergunta é a pergunta do momento, algumas coisas a considerar, o Festival de Gramado, esse ano, tinha 16 longas gaúchos escritos, 16 longas gaúchos, os próximos dois anos, três anos, se falam em 700 longas brasileiras, 700 longas, então, nós vamos manter uma produção de mais de 200 filmes por ano, nos próximos dois, três anos. Como esses filmes vão chegar ao público? Quem vai ver esses filmes? De que maneira esses filmes vão chegar ao público quando um filme como o Divertidamente estreia em 2.300 salas, das 2.500 que existem no país, quase todas tomadas por um filme? Que bom que o filme é bom, que ótimo que as pessoas foram ver, que bom que os cinemas estão cheios, mas como é que nós vamos disputar esse espaço aí, nós, o cinema brasileiro, feito de uma forma quase que artesanal, muitos dos filmes, então, como é que nós vamos disputar? Mas a crise, como tu dissesse, ela é mais que isso, ela é uma crise mundial, quase como que aconteceu com a indústria fonográfica quando inventaram o CD, sabe? Bom, quando a indústria fonográfica inventou o CD e se deu conta que a cópia e o original eram iguais, mas o preço, o original custava 50 e a cópia era grátis, a indústria fonográfica acabou, praticamente, acabou. E aí tiveram que se reinventar com os streamers, os Spotify, os Apple Music da vida para poder voltar a vender música, porque senão tinha que ficar só show e mais nada. O audiovisual está passando por um momento assim, porque não faz sentido cá entre nós eu assinar 16 plataformas diferentes, eu quero ver um filme da Paramount, outro eu quero ver o filme da Warner, o outro eu quero ver o filme da HBO, eu tenho que assinar a Netflix, tenho que assinar a Globoplay, tenho que assinar, não faz sentido isso, não tem sentido nenhum quanto, eles têm que criar um filmify, mas eu quero ver o poderoso chefão. Então, eu pago lá e pago dois reais, quem vai receber é a Paramount, que é a dona do filme, mas se é a Warner, é a Warner, não importa qual é a produtora, se é um filme brasileiro, é a produtora. Isso tem que mudar, vai ter que mudar, porque senão eles vão quebrar. Isso é uma coisa que está angustiando todo mundo. Outra coisa, nós, a Casa de Cinema e algumas outras produtoras que eu saiba, não estamos apresentando projetos mais para os streamers enquanto não houver legislação, porque não tem sentido nenhum a gente trabalhar, eu conheço colegas que estão entregando os filmes para a Amazon, e eu digo, quanto é que eles pagaram? Nada. é para mostrar o filme, gente, você está trabalhando de graça para a Amazon, é uma empresa que não está precisando exatamente da sua ajuda, então, porque você não bota o filme no YouTube de graça, então, no teu, então, está um momento meio abagunçado, assim, e os próprios CEOs dos streamings, teve uma reunião que um deles disse assim, não, mas na Espanha, na Colômbia, eu pago, porque tem lei lá, tem lei para isso, então eu pago a porcentagem dos produtores, os produtores são donos, no Brasil não tem lei nenhuma, então, eles entram aqui, claro, que bom que estão dando emprego e fazendo coisas, e as pessoas que têm que trabalhar, fazem, claro, mas, assim, a gente está trabalhando de funcionário para prestar o serviço e o filme é deles e nós não temos mais nada, os produtores brasileiros não são donos do filme, mas eles podem fazer uma continuação e nem te convidar para a estreia, então, não faz sentido, tem que ter uma lei que os streamings que produzem aqui tem que ser com produção brasileira, tem que ter uma porcentagem para o produtor brasileiro para a indústria não morrer, senão nós vamos virar prestador de serviço, não é? Então, isso é, e tem outras mudanças, assim, está acontecendo, a tecnologia está mudando, uma empresa compra outra, então abre e fecha, agora o dinheiro todo migrou para a Coreia, porque a Coreia está fazendo coisas para o mundo inteiro, então todo o dinheiro dos streamings foi para a Coreia, mas daqui a semana, daqui a duas semanas já não é mais a Coreia, já é outro lugar, então está um momento meio barata voa, o programa for ao ar, de repente já está desatualizado. Já mudou isso, não é mais nada disso que eu falei, então a gente está no meio de uma revolução e no meio de uma revolução a gente não entende o que está acontecendo, mas a necessidade de contar histórias e de ouvir histórias, essa vai continuar, de tudo que é jeito, em algum lugar, felizmente. E em relação à percepção dessas histórias, até porque assim, a gente fala, tem várias maneiras de você assistir uma história, mas muda também a nossa percepção, a gente sabe hoje em dia que as cenas de ação nos filmes são filmadas muito mais rapidamente, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de assistir um filme de ação e captar tudo que está acontecendo ali. E há pouco tempo o próprio Scorsese fazia um apelo, dizendo para as pessoas irem ao cinema, até porque o cinema também, a sala de cinema como lugar de assistir cinema também parece estar meio que quase se extinguindo, como tu disse, é um blockbuster que vem, arrasa, toma conta e tal, mas as pessoas vão naquele filme e dificilmente vão ver outra coisa no ano, às vezes. Eu espero que a experiência de ver um filme numa sala de cinema não termine, porque ela é transformadora e ela é mágica, ela é única. Não é a mesma coisa que assistir em casa, tu sai de casa, tem todo o ritual, tu senta lá e começa o filme, eu não tenho controle remoto na mão, eu me contagio com a risada dos outros, o silêncio coletivo, ele é comovente. Então tem muita coisa que uma sala de cinema é insubstituível. Elas não precisavam ter 20 minutos de publicidade e trailer antes de começar, que eu fico contando antes de entrar, porque tu entra, eu já entro com o meu ouvido, o filme começa e eu já estou cansado de ouvir explosões normalmente. Então o cinema também podia melhorar um pouco, ritualizar um pouco mais. Vocês são jovens, mas eu me lembro do sistema Vitória batendo gongo, e abrindo a cortina. E abrindo a cortina, sim. Aquilo era um negócio de agora vai começar ao filme. Então esse ritual, eu sinto falta dele, porque a gente em casa liga a TV a qualquer hora e dá pause e volta. É, até que a nossa atenção é outra também no cinema. É difícil, a economia também, é difícil competir quando um casal vai no cinema, o que ele paga para entrar, para ver o cinema num sábado em São Paulo, ele aluga três streamings para o ano inteiro. Então como é que você vai competir com isso, entendeu? Você tem todos os filmes em casa ali, qualquer filme. Se eu for sair de casa para ver um filme que eu não sei qual é, lá não sei onde, eu vou ficar em casa e vou ver isso aqui maravilhoso que eu sei que é um filme ótimo. A gente ficou comodista também, eu que ia ao cinema toda hora e não vou mais também. Enfim. Tanto que tu ia ao cinema um tempo que tinha silêncio no cinema, né? É, é uma coisa rara. Que não tem mais. A gente vai, eu vou pedir licença para a gente fazer o nosso break aqui, mas em seguidinha a gente vai seguir falando sobre essa situação do cinema e muito mais com Jorge Furtado. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Frente a Frente especial nesse programa entrevistando Jorge Furtado, cineasta, roteirista, figura fundamental do cinema nacional e internacional e acompanhado aqui de colegas e amigos também, Jaqueline Schala, Mônica Canics, Roger Lerina, falando sobre cinema, sobre o passado do cinema, sobre a situação atual do cinema e também sobre o futuro do cinema. A gente conversava nos bastidores aqui, não vou roubar as perguntas aqui dos meus colegas aqui, sobre o futuro do cinema, mas eu só vou começar perguntando para o Jorge Furtado. A gente passou, me lembro de uma época lá quando eu estava na faculdade ainda de publicidade e propaganda, se falava que o cinema no Brasil teria optado por produção, produções de televisão, de telenovelas, por exemplo, isso teria sido um baque grande para a história do cinema como um todo. Aí agora a gente tem essa situação onde estávamos falando dos streamings, empreender no Brasil já é difícil como um todo. E fazer cinema, hoje, de onde é que vem para quem está pensando em fazer cinema? Você apresenta, você falou em projetos, apresenta projetos, apresenta projetos para quem? Como é que se fomenta o cinema hoje no Brasil, Jorge? Bom, o cinema, a primeira coisa a dizer é que ele é sempre um trabalho coletivo, um trabalho de turma. O cinema não se faz sozinho, ao contrário de todas as outras formas de expressão, escrever, pintar, fazer música, até teatro para fazer sozinho. O cinema não dá. O cinema é um trabalho coletivo e sempre precisa de uma turma. Então, a primeira coisa, quem quiser fazer cinema, encontre sua turma, junte uma turma que essas pessoas querem fazer o filme. Tem que ter alguma coisa para contar, uma história para contar, de preferência, uma história interessante e aí procurar quem vai se interessar por ser parceiro dessa história. Se é um filme, se é um curta, se é um longa, se é uma série de TV, se é alguma coisa para o streaming, aí você tem que pensar o tamanho do teu formato, do teu projeto para quem vai apresentar. tem uma frase do Jim Jarmusch que eu gosto muito que ele diz o orçamento é a estética. É exatamente isso. Você tem que dizer quanto é que eu tenho de grana para contar essa história. Então, você pode fazer um grande filme sobre a guerra do Vietnã, por exemplo, como Apocalipse Now, que custou milhões e consumiu a vida com bola e anos da produtora. Ou você pode fazer um grande filme sobre o Vietnã como O Exército Inútil do Altman que são cinco caras dentro de um dormitório que vão embarcar amanhã de manhã para o Vietnã. E são só esses cinco caras. E é um baita filme sobre a guerra do Vietnã, bem barato. Então, você pode contar histórias com preços diferentes. Você tem que entender isso. Não pode chegar assim, eu quero o meu primeiro filme, vai ser a Batalha dos Guararapes. Bom, então, você não vai conseguir fazer esse filme. Então, é bom se adequar ao tamanho do projeto, procurar quem se interessa em ser parceiro, uma emissora, uma produtora. E lembrar que o cinema no mundo inteiro ele é, de alguma maneira, subsidiado em todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos, que é uma indústria mundial, que faz cinema para o mundo todo. A Coreia agora está entrando nessa balada. E a Índia tem uma coisa específica, que eles têm muitas línguas diferentes, então fazem cinemas muito regionais. mas no resto todo, na Europa inteira, aqui na Argentina, na Espanha e tal, o cinema tem apoio do Estado, porque acha importante ter um audiovisual nacional. A França, então, nem se fala. Então, existem muitos concursos, existem muitas linhas de crédito, dependendo do governo, que vai e volta, mas no momento está retomando o incentivo, o governo está retomando o incentivo à cultura. Então, é isso, é fazer um projeto e procurar parceiros. Jaqueline, chala. Eu acho que a Mônica tinha uma pergunta, veio no intervalo. Não, falando nessa questão dos produtos audiovisuais, porque a gente fala de cinema, mas, na verdade, o produto audiovisual, a produção que você fizer para a TV, enfim, os vários formatos são produtos audiovisuais. Hoje, as pessoas, talvez, não vão tanto ao cinema, porque, talvez, o produto não esteja tão atraente. As pessoas, de repente, querem ver um espetáculo que o cinema não está proporcionando. Eu lembro que, uma vez, você falou que a TV é um produto que precisa de audiência, ela precisa ter audiência garantida, porque, senão, não vai para frente. E o cinema, às vezes, os realizadores não se preocupam com isso. E eu acho que você é um realizador que se preocupa em fazer filmes que se comunicam bem com o público, com histórias bem contadas, com histórias bem desenvolvidas que atraem. Como é que você vê essa questão? Você acha que, de repente, o cinema brasileiro poderia se preocupar mais com o público para mobilizar mais as plateias para irem ao cinema? Ou você acha que, de repente, esse caminho da TV, do streaming, da pessoa está em casa, que seja mais... Eu acho que o cinema deveria se preocupar muito mais com o público. Deveria muito. O cinema brasileiro tem um vício de origem. Se a gente pensar qual é a data do cinema brasileiro, o Jean-Claude escreveu sobre isso uma vez, Jean-Claude Bernadette, que o dia do cinema brasileiro é o dia que foi filmado pela primeira vez um plano na Baía da Guanabara, uma onda que ninguém nunca viu, esse filme, de lugar nenhum, ninguém foi projetado, nem nada. Só dizem que foi filmado. Em todos os outros países do mundo, o dia do cinema é o dia da exibição pública do filme, de um filme numa sala de cinema. Esse é o dia do cinema na França, o dia do cinema nos Estados Unidos. No Brasil é o dia que alguém filmou, mas que ninguém viu. Então, já começa mal a história. Os cineastas, eles se acostumaram, infelizmente, de um tempo para cá, talvez, não sei de quanto tempo para cá, a fazer filmes que não importam o desempenho do filme. Que sim, cabeça. Não, não importa o desempenho. Eu faço um filme, a produção foi paga, o salário foi pago, o filme não vai ser nem exibido, ninguém foi ver, o cara não perde muito por um filme não ser. Ao contrário, se disse uma época, isso já faz algum tempo, alguém, eu vi alguém dizer, seguinte, o melhor jeito de ganhar dinheiro fazendo cinema no Brasil é não fazer o filme. Se você tiver que fazer o filme, o melhor jeito de não ganhar mais dinheiro é não exibir o filme de jeito nenhum, porque o lançamento gasta, produzir gasta, tudo gasta. só que o filme só tem sentido quando ele se torna público, quando ele só existe, quando ele vira, ele é visto por alguém, um filme que não é visto não existe. Então, eu acho que o cinema brasileiro devia se preocupar. Isso não quer dizer fazer filmes ao gosto público, não é isso, não é? É o que o Gil diz, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Tem que mostrar uma coisa que a pessoa se interessa e acha aquilo interessante, eu não sabia que eu gostava disso. E os grandes filmes fazem isso, eles revelam ao público uma coisa, eu não sabia que eu ia gostar de um filme sobre um pianista, gente, o Nelson Freire, um documentário sobre um pianista, quem vai gostar disso? Eu saí do cinema correndo para uma loja de discos, me dá um disco do Nelson Freire quando acabou aquele filme. Então, eu acho que os filmes têm que ser relevantes, eles têm que pensar em uma coisa importante de ser dita, acho que os filmes têm que ser memoráveis de alguma maneira, eu vi o Paul McCartney falando o negócio porque eu achei genial, ele dizendo que ele e o John faziam músicas que a gente pensava em fazer músicas memoráveis, não memoráveis no futuro, memoráveis para amanhã, que eu me lembrasse amanhã, porque eles não tinham como gravar, não sabiam escrever, eles tinham que fazer uma música que eles se lembrassem no dia seguinte, então eles faziam músicas memoráveis, acho que a gente tinha que pensar em fazer filmes que as pessoas se lembrem, não é só um empreendimento financeiro, tudo bem, a pessoa quer fazer um filme para ganhar dinheiro em janeiro, pronto, mas depois nunca ninguém vai ouvir falar dele mais, mas eu gosto mesmo é quando eu abro a internet e vejo que o saneamento básico foi visto ontem por um jovem que morreu de rir, que anotou, o filme existe 15 anos depois, assim, isso que dá mais prazer. memoráveis justamente é mais difícil hoje em dia, até porque a nossa memória está cada vez mais prejudicada pelas múltiplas atenções que a gente tem para as coisas, e eu acho que os meios audiovisuais estão nesse, nesse, no foco dessa coisa da distração, entende, é muito mais difícil hoje em dia ser memorável. E por falar em memória, Jorge, a inteligência artificial está aí nos mais variados, virtualmente, em todas as atividades humanas e cada vez mais presente, inclusive, na arte, na criação intelectual. Eu queria saber qual é a tua relação com essa ferramenta, eu já sei um pouco, eu queria te ouvir, como é que você está te relacionando com isso? Tu utilizas esse recurso? Bastante, todo dia, praticamente todos os dias. Mas eu utilizo como um instrumento de pesquisa pré-Google, assim, antes do Google, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que eu usei hoje, eu precisava saber quantos anos, sou coisa de roteirista, quanto tempo dura uma bomba d'água caseira, qual é a vida útil de uma bomba d'água? Como é que eu pesquiso isso? Quanto é uma vida útil de uma bomba d'água? Perguntei isso e ela respondeu a bomba d'água, tantas décadas e não sei das quantas, tu tem que desconfiar de tudo, de coisas absurdas. Ligar para uma ferrada. Ah, não, aí tu vai, pode ligar para uma ferrada, mas dá para te vender a bomba d'água. Ligar, consiga. Aí eu vou para o Google, aí quando eu já descobri, assim, tem uma dica, eu disse, bom, vou pesquisar, vai para o Google, e sugiro para quem quer fazer pesquisa, que eu faço bastante, o Google Acadêmico, que é o último estágio, porque o Google Acadêmico só tem trabalhos de mestrado, doutorado, tem bibliografia, não tem chutação, bobagemada. Então, a minha ordem é assim, é GPT, Google, Google Acadêmico. O Google Acadêmico tem sempre boas dicas, mas a inteligência especial tem esse nome, mas é um conjunto de procedimentos técnicos ali do computador, que faz coisas absurdas, porque ontem eu estava fazendo o som do filme e a gente filmou uma cena, uma sequência, que o plano tinha chuva e o contraplano não tinha chuva. Então, o som estava assim, todo o plano do contraplano estava chuva e não chuva. Como é que eu resolveria isso há dois anos? Bota chuva em tudo, bota chuva na outra também, paliza com a chuva e está chovendo, hoje está chovendo. Não, agora tu manda, tira a chuva, ele tira a chuva, mas tira a chuva completamente, ele encontra a chuva, ele desenha a chuva, ele acha a chuva e tira, elimina. Eu lembro o que vocês fizeram aí, eu fui ver o som, não tem chuva mais. Então, coisas desse tipo, técnicas assim, são incríveis. Estava enquadrando ontem também uma foto que o formato dela estava faltando um pedaço, uma barra preta assim para compor, estava cortando no braço de uma figura, uma coisa de arquivo antiga, né? Complete a foto, faz assim, ele faz o braço, faz a mão, instantaneamente, assim, assustador. Mas tu não usas assim, por exemplo, ainda, e o que tu achas a respeito disso? Por favor, o que Alcibiades diria para as suas tropas agora, antes, para um roteiro, por exemplo, de um filme de ficção? Eu já fiz isso, já fiz isso várias vezes. Ele já diz bobagem, normalmente, mas assim, no caso, Alcibiades, ele diria horrores, mas... Aliás, Alcibiades é um personagem que ainda vou filmar, foi bom tu lembrá-lo, porque eu não sei como é que o Shakespeare não escreveu sobre Alcibiades, dá uma história ótima. Com que orçamento? Pois é, desanimado, talvez um desanimado, mas o... Eu perguntei para ele assim, um sujeito chega no hotel, pega a chave do seu quarto, entra no quarto, abre o banheiro e há um pato na banheira. Continue. E ele escreve uma coisa, ele começa, liga para a bordaria, ele inventa uma história e imediatamente... Não tem nada de muito bom, porque piada ele não sabe fazer, felizmente, ainda. Mas tem umas ideias ruins que levam ao... Ah, essa ideia é ruim. Mas, às vezes, a ideia ruim sugere uma ideia boa. Aqui podia ter uma coisa assim, ele podia ligar para a polícia, realmente. Então, mesmo quando dá ideia ruim, é uma boa pesquisa e é tão fácil de fazer que é meio uma tentação de perguntar. Eu uso bastante. A situação de... Agora a gente está falando de tecnologia. Eu me lembro que eu tive, como profissional de comunicação social, a ideia, quando surgiu o VHS, de fazer, de virar um Jorge Furtado. Eu sou da geração, tenho 57 anos, da geração que olhava vocês fazendo cinema e dava uma vontade de viver de cinema. Vou fazer filmes e tal. Que negócio de faculdade esse e tal. Vou fazer filmes e agora surgiu, na época, agora na época surgiram ali as câmaras VHS que você falou ali. Aquilo para nós era, era maravilhoso. Eu me lembro que eu brincava com uma Super 8 do meu pai ali, já achava legal, mas não tinha áudio e tal. Tinha que mandar revelar em São Paulo, era caro. Aí quando veio o VHS foi aquela coisa bacana. Hoje em dia, o Roger está falando, os colegas estão falando sobre a questão das tecnologias. Aquela ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, hoje em dia, será que atrapalha um celular na mão e uma ideia na cabeça? uma máquina digital, uma maneira mais fácil de editar no computador? Melhorou para quem quer ser cineasta, para quem quer ser Jorge Furtado? Ou tem que ter ainda uns parâmetros de antigamente? Ela melhorou, muita coisa melhorou. A tecnologia não anda para trás, ninguém vai montar numa moviola, a não ser por diversão, muito mais rápido e melhor e mais prático montar um filme digitalmente. Mas o artesanal, o trabalho que dava para fazer também vinha junto com uma preparação maior. Então, assim, eu vou filmar uma cena com negativo 35 milímetros, eu ensaio, eu planejo, eu vejo, porque ele é caro, é caro. Então, uma entrevista, eu fiz documentário com negativo. É um terror, porque a gente pergunta para mim, onde é que a senhora nasceu? E ela, bem, eu acho, pai, tá, o negócio está correndo aqui. Então, agora, o cara lá, abre, é bom, onde é que a senhora nasceu? E vai fumar um cigarro e deixa filmado não sei quantas horas. Então, isso mudou, mas a gente preparava bastante, a gente ensaiava bastante. Então, eu acho que um meio termo é sempre uma coisa mais saudável, assim, tem mais lógica, planejar o máximo possível. Não é assim, ah, vamos pegar o celular, vamos lá, lá a gente vê. Não, não, faz o roteiro, decupa, ensaia, planeja, e vai com o celular, que é barato, mas com melhor qualidade. O meu primeiro longa-metragem, houve uma vez, dois verões, ele foi feito com uma câmera, foi o primeiro longa, feito em digital, passado para a película, no Brasil, né, e era dificílimo fazer isso, passar tecnicamente e tal. E a câmera que a gente usou, ela é infinitamente pior que qualquer uma dessas nossas câmeras que a gente agora tem no bolso. Infinitamente pior. Eu adorei o filme, foi gravado na Barão do Amazonas. Exato, exato, o filme é ótimo. E aí tu vê o Eisenstein filmando o Coração do Potenquim, eles estão dentro de um banhado, uma caixa de madeira, uma manivela, fazendo ré, ré, ré. E o filme é espetacular. Espetacular. É uma tecnologia pré-histórica. Então não é a tecnologia, agora tem toda a tecnologia, vou fazer um filme incrível. Não, não é isso. É o assunto, é o elenco, é o texto, é outra coisa, é ter algo a dizer, ter algo para dizer de relevante. E deixa só, só emendar na história, agora houve uma vez Dois Verões, na escolha também, no planejamento, na escolha daí, dos atores, daí também, a gente teve um homem que copiava ali com o Lázaro, como é que fica essa relação quando você está criando um roteiro de um cinema, já está pensando quem é que vai ser daquele papel, como é que funciona esse processo? Cada caso é um caso, assim, mesmo, porque tem coisas de televisão que já tem um elenco, pensa para um elenco, se eu fazer uma série como o Mister Brown que eu fiz, eu fiz para o Lázaro e para a Thaís, a gente fez meio que junto a série, pensando neles. O Doce de Mãe era uma série que quando a gente começou, a gente disse, se a Fernanda Montenegro quiser fazer, tem série, se ela não quiser fazer, não tem série, depende dela querer, então faz diretamente para os atores. Mas outros não, tipo o homem copiava, o Lázaro apareceu num teste, o Wagner fez teste, o Matheus Solano fez teste, encontrei o Matheus Solano e dizia, eu fiz teste, porque eu me copiava, nem me lembrava, o Wagner já lembrava. Então, podia ser outros atores, eles fariam bem também, claro, e alguns casos, mas é sempre melhor, estou fazendo isso agora, escrever, sabendo quem é o elenco. Pensa, escreve, lembro quando eu escrevi Os Normais, escrevi alguns episódios dos Normais, poucos, o projeto do Alexandre Machado e da Fernanda Jung, mas eu, de vez em quando, eles me chamavam, eu escrevia alguns e eu escrevia sabendo que a Fernanda, mas Fernandes é aquilo, então eu escrevia do jeito que eles falam, entendeu? É melhor. Tu falar assim, ter o que dizer, eu acho assim, agora eu quero chegar nos teus trabalhos mais recentes, que é O Grande Sertão, eu achei bárbaro o filme e para mim, assim, foi um espetáculo aquilo que tu fez porque tu transformasse o livro, ele é o Guimarães Rosa e ao mesmo tempo não é, né, e Guimarães Rosa, aquele livro especificamente que a gente apanha para ler as primeiras, as primeiras páginas, no mínimo, as primeiras 80, né, e que depois te consome de uma maneira que tu não consegue largar, tu conseguiste transformar aquilo num filme muito inteligível e com muita coisa a dizer, ao mesmo tempo mantendo partes do Guimarães e fazendo outra coisa também, né. Isso, não sei, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, eu acho que também tem um pouco da tua relação com a literatura, que eu acho que tu sempre mantivesse uma relação muito estreita com a literatura, especialmente tu falasse no Shakespeare, eu sei que tu tem uns sonetos do Shakespeare traduzidos, né, inclusive que tu lançasse um livro, eu gosto muito daquela tua tradução dos 66, eu acho bárbara aquela tradução, legal, eu gosto também. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre O Grande Sertão, porque realmente tu fizesse o Guimarães, é o Guimarães e não é o Guimarães, né? Sim, é bom, primeiro que esse filme é um filme da cabeça do Guel, o Guel Arraes, ele queria fazer O Grande Sertão, a gente já tinha falado disso há muito tempo, né? E aí quando surgiu a oportunidade de comprar os direitos do livro e o Guel foi chamado, ele disse, vamos fazer O Grande Sertão? Eu disse, vamos, eu parei tudo, estava fazendo para fazer o roteiro, né? E a gente tinha duas premissas para fazer quando a gente começou. Primeiro, usar o texto do livro o máximo possível, porque isso é, o livro é um poema de 600 páginas. Ele vai, tu começa, como tu dissesse, é difícil de entrar, mas depois que tu entra, aquilo te pega, né? E então aquele poema, a prosa poema do Rosa ali, aquilo nós não vamos inventar, nós vamos usar o texto do livro, né? E a outra ideia era trazer para hoje, trazer para daqui a pouco, para o futuro próximo, né? Porque O Grande Sertão é um filme sobre a violência, sobre a guerra, sobre a pessoa, é uma coisa tipo a Ilíada, né? É uma guerra, e todo mundo, o Guimarães, ele pega o jagunço armado e transforma, eleva para um drama épico grego, assim, ele dá ao Reobaldo, é Ulisses, é Aquiles, são Menelaus, aqueles personagens grandes, enormes, que lutam e dão a vida pela sua causa e dos dois lados tem heróis, eles têm, tem heróis dos dois lados, não tem bandido, mocinho, é todo mundo numa guerra, né? E o Brasil hoje, o Rio de Janeiro hoje, tem 14 grupos armados em disputa para o território, 14. É uma guerra, é uma guerra urbana ali que as pessoas estão se matando, quem é que tem razão? Ninguém tem razão numa guerra, né? Então, a gente queria trazer o filme para essa guerra de hoje, a guerra brasileira, a violência, porque o Guimarães está falando sobre a violência brasileira, no seu livro. Então, foi isso, assim, e o Guel, acho que quando a gente começou, esse filme não tem nenhuma fala assim, senta aqui que eu quero conversar contigo, quer um copo d'água, vamos, não tem nada, não tem nada coloquial, é tudo lá em cima, é uma ópera, né? E isso é um pouco estranho, assim, de ver, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu acho que a gente conseguiu, como tu dissesse, contar a história, assim, as pessoas entenderam a história do Grande Sertão, né? Uma maneira de adentrar na literatura, né? Por outro meio. É, eu leio muita gente, pô, estou louco para você ler esse livro, vou ler esse livro, vou ler esse livro. E como é que foi o desempenho do filme? Mais ou menos, de bilheteria, nada está indo bem, né? Com exceção de divertidamente. O resto, o filme fez, quer dizer, até foi razoável, fez 40 mil espectadores nas salas, mas ele vai ser exibido na televisão em breve, daí ele vai ser visto por milhões de pessoas. Jorge, falando, assim, dessa tua relação com a literatura, eu queria entrar um pouco na tua relação com o jornalismo, né? Que tu fez faculdade de jornalismo, Trabalhou aqui. E a gente vê nos teus filmes, assim, eles são muito, acho que muito pautados também pelo que acontece no dia a dia, né? Tu fala sobre racismo, tu fala sobre, enfim, sobre saúde pública ali na série, né? Sobre pressão, que é um trabalho incrível. Tu fala sobre violência, né? Agora mesmo, vocês fizeram esse trabalho do Grande Sertão. Então, eu queria que tu contasse pra gente um pouco como é que o jornalismo entra no dia a dia dos teus filmes, assim, nos teus roteiros, qual é a importância do jornalismo no teu dia a dia? Total, total. Eu me dei conta, depois, assim, a Casa de Cinema, quase todo mundo fez jornalismo ali, o Gibo, o Gerbaz, a Lúcia, eu. A gente veio do jornalismo, assim, a gente veio do jornalismo pro cinema. Eu fui fazer jornalismo porque tinha uma cadeira de cinema, não tinha faculdade de cinema, mas, então, tinha uma cadeira de cinema, então, fui pra lá, né? Então, a gente veio do cinema pro jornalismo. No Anchetanos, que é um programa que eu fiz, que ia ser o meu primeiro longa e virou um episódio do Comédias da Vida Privada, que eu filmei neste prédio aqui, várias cenas neste prédio, tem um momento em que o Murilo Benício e o Matheus estão discutindo os dois personagens. O Matheus é um jornalista engajado, tal, e o Murilo vai virar um publicitário, né? Então, ele cuida mais da luz e tal. E o personagem do Murilo disse assim, a realidade, muitas vezes, não está na melhor luz, não está na luz certa, né? Então, às vezes, você vai fazer um jornalismo e vai filmar aquela cena ali, mas o cara está meio no escuro, não ficou boa a cena. Se eu pudesse pegar um ator e dizer, não, vem para cá, para a luz, vem aqui, chora aqui, deixa eu ver a lágrima, fica, é outra coisa, a ficção faz isso, a ficção bota a realidade na luz boa, né? E, então, a gente, eu sempre trabalho com jornalismo, essa série, esse filme que é o Virginia Adelaide, que estreia, tem uma pré-estreia, agora em Gramado, é uma reportagem, também, entende? Sobre uma mulher incrível, a Virginia Bicudo, que foi a primeira psicanalista da América Latina e do Brasil, uma mulher negra, que nos anos 40 se tornou a primeira psicanalista brasileira. E é uma mulher que a gente ouve falar muito pouco dela, entende? Além do que, ela fez coisas incríveis. ela inventou o podcast, ela fez o primeiro podcast que eu sei que existe, nunca vi nada parecido. Ela fazia um programa de rádio, de uma hora de duração, sob psicanálise, onde ela encenava com atores, uma mãe brigando com a filha, e depois interpretava a filha, explicando aquilo, ela fazia isso nos anos 40. Então, ela era uma gênia total, assim, então, ela merece, merece várias outras reportagens. Jorge, eu queria pegar a oportunidade, estás falando aí da Virginia Bicudo, desse personagem da Virginia Adelaide, essa figura, uma psicanalista negra pioneira na psicanálise no continente, praticamente desconhecida, invisibilizada, para te ouvir falar a respeito da presença da figura negra no audiovisual, especificamente, na tua obra, que é uma constante. O jornalismo é uma das constantes, essa ideia do hipertexto, já falamos aqui dessas tuas obsessões, digamos assim, tuas marcas, e uma delas é essa presença, às vezes, apenas com, e não apenas, na verdade, não tematizando exatamente o racismo na história, mas com atores e atrizes negros, negras, o que já é um depoimento, e às vezes, explicitamente, trazendo a questão racial no Brasil para as histórias. Eu queria que tu falasse sobre a importância que isso tem na tua obra. Esse assunto, para mim, é fundamental, desde o Dorival, que é o primeiro filme que tem um personagem protagonista negro, dos que eu fiz, mas o Barbosa, o seguinte, e vários outros na TV e no cinema também, porque o Brasil é o país mais racista do mundo. E eu tenho a prova disso que é o seguinte, alguém me diga um outro país de maioria negra que nunca elegeu um presidente negro. Qual o país de maioria negra, que nós somos um país de maioria negra, 54% da população, qual o país no mundo de maioria negra que não teve um líder negro? Nenhum, só o Brasil. Só o Brasil. Fiquei pensando em Cuba. Cuba não tem uma eleição há 100 anos, mas enfim, e o Fidel, talvez, não sei como é que o Fidel se classificaria, mas nos países que elegem seus líderes, o Brasil nunca teve um presidente negro. O Brasil, outro dado, além desse, a polícia no Brasil mata 75% de negros e 25% são brancos os mortos na polícia. Alguns, algumas cidades no Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, eu vi um dado, era assim, quase 800 mortos pela polícia nessas três cidades em 2022. Nenhum branco, nenhum branco. Meu Deus. Então, significa o seguinte, se tu vive em Salvador, Recife, Fortaleza, e tu é branco, teus níveis de segurança são suecos, fiundeses. Se tu é negro, corre, porque a polícia pode atirar. Então, essa tragédia que nós herdamos do escravismo, ela nunca foi superada e nós precisamos de uma segunda abolição, porque esse é um imenso problema brasileiro e não um problema dos negros, é um problema de todos nós. Então, e o audiovisual é fundamental nessa luta, assim, de mostrar ter heróis negros, protagonistas negros. Pode ser bandido, pode ser o bandido, mas é o protagonista do filme, é alguém que a gente torce por ele. Então, eu me preocupo muito com esse assunto e felizmente vejo que de um tempo para cá isso está mudando, está mudando. Temos cada vez mais protagonistas, atores negros, diretores e diretoras negros e está surgindo uma nova cinematografia muito interessante. Jorge Furtado, infelizmente, nosso tempo. Já? Já foi, eu também tive essa sensação, estava com algumas coisas anotadas para perguntar, a Jaque também, a Mônica também, o Roger também ali, eu tenho certeza que você de casa também. Vou pedir para a produção da TVE fazer um outro Frente a Frente com o Jorge Furtado. Parte 2? Não, parte 2. Segundo tempo aqui. Parte 2. A vingança. A vingança. A volta. O retorno. Vai ser sucesso. O retorno do Jedi. Vai ser sucesso total. Olha aqui, obrigado pela sua audiência, a gente está fazendo esse Frente a Frente especial em comemoração ao meio século, aos 50 anos da nossa TVE, da nossa Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, que todos aqui tiveram o prazer de fazer parte, assim como você que acompanhou nesse tempo todo a nossa programação. Sempre obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência e, por favor, continue sempre assistindo a nossa programação. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto